Presidente, caros novos pares, eu gostaria hoje, é um dia muito feliz para mim, de poder estar homenageando a todos aqui os funcionários da Sabesp, são todos companheiros, amigos de trabalho. É importante a gente valorizar as pessoas, porque na época do racionamento, nós recebemos duras críticas, mas a Sabesp tem um diferencial. A Sabesp, os funcionários, eles respondem às críticas com o trabalho. E dessa vez não foi diferente. Apesar de todas as críticas pela obra do Sapucaí, uma obra que a gente sabe que ela é listada, uma obra que é um consórcio de empresas, uma obra em que a Sabesp não tem muito o que fazer em relação a tudo o que aconteceu juridicamente, todo esse embate jurídico, mas ela não ficou quieta. E, nesse período, ela buscou soluções, buscou conversar, buscou diálogo. E, a partir do momento em que essa obra foi liberada, funcionários da Sabesp aqui de Franca pegaram as interligações mais complexas e foram feitas, e fizeram, com toda a maestria. Trabalhar na Sabesp, para a gente, é como se nós fôssemos picados pelo bicho do saneamento básico. Nós, enquanto funcionários da Sabesp, nós pensamos no saneamento básico. A gente sabe que, para cada real investido no saneamento básico, R$ 3 são economizados na saúde. Então, ter uma cidade como Franca, de 100% de esgoto coletado e tratado, ou água tratada, não é para qualquer um. A Sabesp, daqui de Franca, ela foi, por sete anos consecutivos, pelo Instituto Trata Brasil, a primeira cidade do Brasil, em saneamento básico. A Sabesp, ela é a pioneira no biogás, combustível retirado do esgoto. Nós somos os pioneiros. A Sabesp de Franca, quando nós chegamos em São Paulo, lá na Ponte Pequena, ou em qualquer setor da cidade, em São Paulo, da Sabesp, quando você fala, eu sou da RG Franca, o tratamento é diferenciado. E por que é diferenciado? Porque a Sabesp de Franca, ela olhou para a Franca com o futuro. Começou lá no Dr. Vanzo, com essa visão de saneamento básico, e depois veio o João Comparini, hoje nós temos os rios à frente, aqui da Sabesp de Franca. E ela tem sempre se destacado como empresa de saneamento básico, levando água tratada, retirando o esgoto da casa, de cada um de vocês, levando até a Etes, fazendo tratamento, devolvendo essa água de um patamar aceitável para a natureza. Eu só queria ressaltar aqui que a Sabesp faz muito mais do que as pessoas, às vezes, não sabem, não conhecem. A Sabesp trabalha, os funcionários fazem sopa, toda sexta-feira. Alguns vão lá, os que não vão ajudam financeiramente, para as pessoas carentes. A Sabesp, ela ajuda até na causa animal, não é, Linds? A Linds sabe disso. Às vezes, às vezes, precisou de algum apoio para tirar algum animal que estava perdido dentro de uma rede. A Sabesp ajudou. A Sabesp, ela faz campanha de brinquedo no Natal, para as crianças, os funcionários. A Sabesp, ela tem um papel importante, ela tem a campanha do agasalho, que hoje, são milhares, milhares de cobertores distribuídos para a população mais carente de Franca, num momento difícil que está passando pelo frio. Então, a gente, às vezes, não conhece todo o trabalho que é feito, todo o trabalho que a Sabesp, que os funcionários da Sabesp fazem. Então, essa homenagem hoje é muito justa a cada um que está aqui. Porque cada um que está aqui, quando entra na Sabesp, ele ganha um sobrenome. o meu sobrenome, Ronaldo da Sabesp, Gilson da Sabesp, Tony da Sabesp, Badinha da Sabesp, e assim vai. Nós ganhamos esse sobrenome. E quando a gente recebe críticas aqui, a gente precisa saber criticar. Até criticar, a gente precisa saber. Porque a população, muitas vezes, com a crítica que eu faço aqui, ela não entende o processo, o que está acontecendo, e ela acaba despicando ou falando do funcionário. O funcionário lá na rua. Eu resolvi fazer essa moção de aplauso o dia que o Renan, todos aqui conhecem o Renan, o Leonardo, era nove e meia da noite. Ele me mandou uma foto. Ele estava todo molhado, porque estava arrumando um vazamento na casa de uma pessoa ali. e ele estava todo molhado, não só ele, como toda a equipe. E ele mandou um áudio para mim falando assim, nossa, Ronaldo, nós estávamos lá trabalhando, estou aqui, nove e meia da noite, todo molhado, e a pessoa lá da casa, sabe lá por que, cargas d'água, chamou ele de vagabunda, a equipe que estava lá, vocês são vagabundos, porque está faltando água. Então a gente precisa até criticar, a gente precisa saber o que a gente fala, porque as pessoas lá fora não entendem, e ela acha que o funcionário que está lá na rua é o culpado, e muitas vezes não é. Então, nesse dia, eu resolvi fazer essa homenagem a todos os funcionários da Sabessa. Então, hoje, meus amigos, é uma grande satisfação olhar no olhar de cada um de vocês e dizer para vocês, essa homenagem ainda é muito pouco por tudo que vocês fazem pela nossa cidade, pela cidade de Franca. Fica aqui os meus parabéns a vocês. E continuem assim, respondendo às críticas com o trabalho. É assim que nós temos que fazer sempre. Eu gostaria aqui de convidar o Tony e o Gil para falar algumas palavras aqui, mas fica aqui o meu agradecimento de coração a todos vocês pelo serviço prestado.